A imagem é distante, a começo da manhã. Veja o homem que surge do outro lado da rua, é Rodrigo Pereira da Silva, de 37 anos. Ele atravessa a rua devagar e se aproxima de um carro, justamente da Mariana, que acabou de estacionar ali e entrar na academia. Não dá pra ver direito, por causa da distância, mas ele abaixa perto do veículo do lado direito. A polícia tem certeza que o Rodrigo estava murchando o pneu. Depois, ele dá a volta e some da imagem na calçada. Ele está fazendo o mesmo com o pneu do outro lado. Quando o Rodrigo surge na imagem da Atena, ele está saindo por esse portão aqui da chácara onde ele trabalha. Ele atravessa a rua, passa aqui o canteiro central e vai até o carro da Mariana, que estava ali, perto da calçada. A câmera que registrou toda a cena é aquela lá em cima, o Anderson Silva consegue mostrar pra gente, a câmera da própria academia. A polícia já teve acesso a esse material que, para os investigadores, pode comprovar a premeditação do crime. Apesar do exame, que pode indicar se houve violência sexual ou não, não ter ficado pronto, pra polícia foi esta a motivação do crime. Hoje a polícia intimou a prestar depoimento os vizinhos que conversaram com o Brasil Gente e contaram que viram o Rodrigo ali. Depois disso, o Rodrigo ficou ali perto, esperando a Mariana sair. E quando ela apareceu, ofereceu ajuda. Diz que tinha um compressor na chácara. A universitária, de 19 anos, depois de consultar o pai, foi até lá com ele. Quando o carro sai, é o Rodrigo que está ao volante. Ele dirige cerca de 600 metros até este posto de combustíveis. Enche novamente o pneu e só então volta pra pegar o corpo da Mariana. Hoje, a polícia também teve acesso a esta imagem. Ele entrou por aqui, parou aqui e assim, calibrou e foi embora. Não parecia estar com pressa? Não. Nada que tenha te feito desconfiar do que estava acontecendo? Não. Teve várias fugas, fugiu da primeira abordagem nossa, perto do cemitério. Foi entrando pro bairro adentro, até que foi com a ajuda de policiais, é bom que se diga, né? Ajuda de policiais de lá, da região de Itápolis, e nós conseguimos a abordagem. O Rodrigo foi transferido para a penitenciária de Aras, cumprindo a pena que ele já tinha por outros crimes cometidos, como estupro, atentado violento a pudor e roubo. O seu Ailton, pai da Mariana, e o Jefferson, noivo dela, estiveram na delegacia. Eles acompanham a investigação. O seu Ailton não quis gravar a entrevista, disse que está se sentindo muito mal e já desmaiou duas vezes, desde que a filha desapareceu. Sem as câmeras, ele agradeceu o trabalho da polícia. Durante o enterro, ele desabafou. Eu jamais, 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 jamais eu pensei na minha vida que eu ia para aí da minha filha. Jamais. Eu queria estar minha filha estudando e eu queria lutar e luto para poder ela sem estudar e fazer a faculdade dela e ela fazer. Podia ficar sem nada. Eu ficava sem nada, mas não deixava faltar para ela e nem para minha esposa, de jeito nenhum. E nunca eu ia trabalhar, ia dar o meu suor para ela poder se formar e fazer o que ela queria. Ela se matava para poder estudar, estudar. Chegou domingo, ela fez, estudou domingo o dia inteirinho para poder tirar a nota. O professor dela está ali, ó. Tirou nota 10. Acabou com uma família. Até quando que vai acontecer isso? Até quando vai isso?